Pelos velhos tempos, eita, noz. Sim, vamos lá. Espera, ele... Ele realmente vai ver essa galera? Nem ferrando, mano. Olha o jogo aí, falando. A gente tá lidando com a realeza do Clã de Toad. Ninguém nunca sabe o que vai acontecer. Ah, aquele, né, vai fazer uns testes lá e tal. Sabe se vai dar pra resolver na conversa? Entendi, pô. Muito bem, temos que ter tempo pra comprar suprimentos. É treinar um pouco. Em Tijô é o quê? Mas pode ser melhor em Camoruchô. Lá se encontra de... Vamos pra Camoruchô, velho. Além disso, é basicamente a cidade natal de Criô. Andar naquelas ruas de novo, pode fazer bem pra ele. Meu Deus. Eu não acredito, velho. Ai, ai. Se bem que também tem o risco de reconhecerem ele. Talvez, mas pode ser o melhor lugar pra nos prepararmos. Não é não, né, pô. Vamos reconhecer ele, caramba. Que nem falar o melhor lugar. Precisar não ter... Ou então lá é tão grande, né. Tipo, lá é tanta gente amontoada que ninguém liga pra ninguém, tá ligado? Então tá combinado. Vamos pegar o táxi. Que às vezes o melhor esconderijo é estar no meio da galera mesmo, né. Cara, eu já vou direto. Espero que... Sei lá, que eu esteja bem. Mas assim, de qualquer forma, né. Só pra se preparar por lá, né. Mano, eu vou direto. Quero muito ir pra Camoruchô, velho. Na moral. Na moral. Na moral. Partiu. Eu já tava achando que a gente não iria pra Camoruchô, tá ligado? Assim, sem ser ali nas recordações do Date, né. Eita, nós. Olha aí, ó. Boa noite, Belzinho. Obrigado pelos donate, velho. Boa noite, velho. Espero que nenhum bicho que nem esse do que aparece ali, acorde você no meio da noite e puxe seus pés na cama. Ó. Acordei. Tadinho do moço. Bom dia, moço. Ah, Camoruchô, esse lugar não muda nunca, né. Eu acho que muda, pô. Você deve ter um mundo de recordações daqui, hein. Pode dizer que sim. Acho que não faria mal passar em certos lugares enquanto nós nos preparamos. Ah, cara. É, mas aqui tem que estar de noite, né. A gente vê literalmente o verdadeiro brilho. Olha aí, o portão da rua Tenkai-chi. É como um símbolo da cidade. Ah, cara, que foda. Sempre que passo por esse portão, eu tenho a sensação de estar indo pra uma batalha difícil voltando dela. Talvez seja porque esse portão esteve presente em todos os grandes momentos da minha vida. Na próxima vez que passar por esse portão, que tipo de batalha estará à espera? Olha lá, o Camoruchô. É, eu já tinha visto, né, o bagulho ali. Tinha até esquecido. Quer ter, né, o... O chat me odiando. Cara, na verdade, a galera sabe que... Esses sustos aí se convertem em coisas pra loja. Então o pessoal só finge que eu dê. Mas no fim eles... Ah, isso aí. Manda mais mesmo. Vai ter mais coisa na lojinha. Mas é lógico que... Tem que reclamar, né, pô. Senão não tem graça, né. Ó. Aí tá aí, ó. Camoruchô, véi. Vixe, Maria. Vixe! Aqui sim, véi. Colinas de Camoruchô. Cara, o que que tinha virado aqui mesmo? Que agora não é mais o... Lá o bagulho do sem teto, né. Nossa, véi. Olha isso, gente. Vixe. Tá, aí o comentário lá. Ô, faz esse jogo, 100% do jogo aí, por favor, véi. Porra. Se a gente ficar até o ano que vem, né. A gente que faz, sim. Ah, o Yaktori. Que ficava em escritório da família Kazama. É? Já faz um tempo que eu não passo por aqui. Nossa, nem lembra. Shintaro Kazama. O único homem que chamam de coroa. Ele parecia mais maduro e compreensível naquela época. Porra. E aquele irmão dele lá, né. Ai, véi. Beautiful eyes. Nossa, até... Ah, caralho. Ai, mano. O que que eu ia falando? Ai, mano. Aquilo lá foi foda, véi. Aquilo lá foi foda. Agora eu nem percebi que cheguei à idade que ele tinha. Nossa, porra. É verdade. Se servir de modelo pra alguém, como ele se... Se servir de modelo pra alguém, como ele serviu pra mim. Ah, não. Se não me perguntou. Lógico que serviu, pô. Oxi. Não, esse sonho já se foi há muito tempo. Cara, esse jogo tem cada... Flote maluco, né, véi. Por isso que é bom, né, mano. Já pode descer a mão aqui nos caras de Kamurocho também, ó. Olha a panelinha voando. Ai, véi. Serena. 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 Ou melhor dizendo, o novo Serena. O lugar onde me sinto mais calmo em toda a cidade. Hoje em dia, Darte-san e a mama administram o local, mas antigamente... Reina era... Nossa, Reina? Tekken? Bora. E Yumi também trabalhava aqui. Eu e Nishiki estávamos aqui direto. Mesmo de bolsas azios. Por que será, né? Que safado. Caralho, véi. Naquela época, ficamos ouvindo as divagações de um do outro. Eu achava que aqueles dias de paz iam durar pra sempre, mas agora só eu restei. Pô, mano. Na moral, véi. Pra que isso, né? Acho que não consigo me acostumar com essa solidão. Seria... Pô, para, véi. Seria bom poder entrar no Serena sem hesitação e tomar uma. Para, querido. Dá pra gente entrar de dia? Do jeito, não. É claro que o bequinho aqui atrás ia ter alguma historinha, né? Pô, quantas lutas, né? Não tiveram aqui, mano. Até aquela do Majima lá, vindo aqui e cheio o saco pela primeira vez, né? Quando... Depois de estar louco. No Kiwami 1, né? Essência da Teia Tramada. Ah, aqui a Madame Teia, né? Pode crer. Bora ver. Pra quem não viu. Pra quem não viu, gente. A verdadeira Madame Teia. Tá lá. Tá lá. Ahn, eu tenho um maluco. Parece que eu não posso acontecer. Vou fazer, eu tenho um bengalado. Oi, filho. É um tijolo, maluco, velho. Deixa eu pegar uma arma nova pra sorrir, né, velho. Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada de especial, excepto que por algum motivo sempre acabo brigando aqui. Olha lá, pô! Nossa, está aquela ceninha lá. Aparece o Madi maluco pela primeira vez. Falou que ia começar a seguir pra todo lado, né. Azutinha mana mana, batalha de lutinhas. Vale tudo grupais. Que? Talvez seja simplesmente o lugar ideal pro maluco. Tipo de rito de passagem pros arruaceiros. Precisam sair no soco, nos fundos do sereno, pelo menos uma vez. Ai, ai. Isso é verdade, velho. Rapaz, aqui o bicho vai pegar em questão de nostalgia, hein. Rapaz, nem passou o tembore também, né, velho. Olha lá, o Stardust. Ai, ai. Quanto tempo. Stardust. Um dado momento foi tomado pela máfia de Nyon. Olha o cara de sapato. Mas caso aqui, o proprietário Yu e o gerente fizeram um grande esforço. Cara de cavalo, né, que vocês sabem. Pra recuperar o título de melhor do clube de Roche e de Kamurocho. Essa cidade é um lugar difícil pra gente honesta. Eles ganharam o meu respeito por não apenas sobreviver, mas prosperarem aqui. Aliás, isso me lembra que quando eu conheci Yuya, já chegou me atacando do nada. Depois, explicou que tinha achado que eu era um outro membro da Yakuza. Que tava tentando extorquir dinheiro deles. Mas seja por essa força de vontade que eles conseguiram se dar bem aqui. Caso que Yuya, podem ser difícil. Mas não se contentem em ser apenas os melhores de Kamurocho. Tentem ser os melhores do Japão. E se eu ainda estiver vivo, vou enviar uma coroa de louros extra grande pra parabenizar-nos anonimamente, é claro. Quem sabe que está indo? A gente vai procurar o seu refrigerante. Qualquer um é? O que é que você quente? A gente vai procurar essa coroa de aqui, que eu acho que pode me ensinar. O que é que você tem que ser? O que é que você que você descer não vai precisar? O que é que é que você tem? Quem não vai procurar? A gente vai procurar esse amor de hoje Fui da Sky Finance aqui, mas acho que eu queria nem conhecer quando era aqui. Em qual capítulo está? 12. Começo do 12. Começou agora. É realmente, tem um cofre. Um cofre de ouro. Tem um microfone da revitalização. Caralho, Marcos é brabo mesmo. Um cofre de ouro, Marcos. Espera ficando com um de IPV quando não caixado apenas uma vez. Bom, hein? Bom que é mais forte também. Imobiliária Tachibana? Imobiliária Tachibana, acho que era em outro lugar. Caralho, alguém caiu da escada. Vocês ouviram o barulhão, velho? Então, quantos cap pra zerar? Alguém sabe? Cara, prefiro... Nem que digam aí nos comentários se puderem, mano. Dá uma pesquisada no... No Gogli aí, que é melhor. Mas eu vou... Acho que uma hora ou outra vai acabar aparecendo aí. E aí? Brasil mencionado? Mas agora... Café é Peru, né, pô? Ó, vou ler aqui pra vocês, ó. No Brasil... Tem muito assalto, bandido, carnaval. Mas também... Tem o tal de Sinks Plays que veio de lá. E é muito legal. Tem que deixar like favorito no YouTube. Legal. Cara, aqui eu consigo ler um pouquinho aqui, ó. Tipo, o começo ali, porque tá... Não é candido, tá ligado? Tipo, desde sempre aqui, ó. Tem o... Café Gostoso. Ó, tem o café... Acho que, ó. Sempre vai ter um café gostoso do Brasil pra vocês. Nesse lugar. Vai ter um... Não sei que você vier aqui, vai ter um café gostoso do Brasil, ó. Isso aqui eu consigo. Consegui. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, tá ligado? Mais ou menos alguma coisa. Então, quando vocês quiserem vir aqui, vai ter café do Brasil. Rostosinho. Pra você. Sempre. Legal. Mas, pô, agora café é peru, né? Ó, aqui agora é um Yoshinoya, né? Será que lá... Um Kabukicho agora é Yoshinoya também? Tem um mendigo aqui, velho. Aquele que tá ali, né? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum... Hum... Oi, como está? Tudo bem? O... 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 Onde está? Meu Deus, seu. Hum... H... O... 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 Não tem dinheiro... O que é isso? Suzu, Suzu, Suzu... Agora, você pode pensar em seu corpo. Mas, se você conseguir... Se você conseguir dinheiro, se você conseguir, talvez eu seja o fim. Suzu... Mas é foda mesmo. Suzu quebrou um galho. Mas não é de graça. Se você conseguir dinheiro... Se você conseguir dinheiro... Se você conseguir dinheiro, se você conseguir dinheiro. Mas é real, cara. Tipo aqui, você paga lá o tal do Chakai Hokkaido. Mas tem outros, né? Que aí o governo paga metade. Mas mesmo assim, cara, é muito caro. Por isso que, mano, aqui você tem que evitar ao máximo ir no hospital, velho. É tipo Estados Unidos. Não, não tanto ruim. Não é tão ruim como os Estados Unidos, mas... É foda. Tá ligado? Existe um Cecil Café, mas é na Turquia. Ué, será que não é franquia, então? Se ele recusou a ambulância, não tem muito o que posso fazer. Será que tem algum hospital por perto para eu levar ele? Rapaz, acho que ele não é que nem falou. Dá conta aí, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui ao hospital. Aqui, velho. Ah, não tinha uma enfermaria doida aqui? Que levava lá os cara que cuidava dos Yakuza, velho? Ah, lá... Ah, lá... A enfermeira pode receitar remédio também? Sei lá... A enfermeira pode receitar remédio também? Sei lá... Se você não tem medo, não tem um medo. Não tem um medo. Apenas, ainda... estávamos... Olha, Agora, você vai me chamar. Boa! Então, tipo, primeira vez, né? Acho que eu peguei o tal do Influenza aqui, né? Tipo uma gripe, né? Que tem... É um pouco... É um pouco mais forte que a gripe normal. Aí, fui no hospital lá, velho. E, rapaz... Aí, já tive o primeiro choque, mano. Que, tipo... Era... Assim... Se você cuidar em casa, é de boa também. Mas... Aí, eu fui lá, né? Rapaz... Aí, quando ele falou o preço, deu uns pozinhos, uns remédio lá. Que era, tipo, uns pozinhos. Aí, eu fui mais de 10 mil ienes, velho. Tá ligado? Aí, eu falei... Caralho, tio! É só uns pozinhos aqui. Vai ficar tudo bem. 10 mil ienes. Eu falei... Tá, porra! Nessa época, eu não tinha o tal do Shakai Hokkien, né? Saiu, não pagava, né? A empresa não pagava. Tal, mas... Eu falei... Eu acho que foi doido. Pra que dá? Então, na época, o... Era 100 ienes... Era um dólar, né? Então, era sem dó. Sem dó. Sem dó. Sem dó, sem dó. Ué... Tá meio diferente, né? O doutor... Caraca, velho! Tens. Só porra. Tens... Tempo. e o cháveres ter uma galera que eu canto é e não adianta não adianta o que é 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 Pézinho ali, tacou, né? E o que aconteceu, ele? O que aconteceu? Pessoal também não se velha, né? Menos o Kirill. Ele vai mentir para o doutor também? Ah, para que eu... eu não aguento mais isso aí. Ah, eu não aguento mais isso aí. Ah, é uma coisa boa? Ou é uma coisa ruim? Eu acho que é uma coisa boa. Ah, isso é uma coisa muito obrigada. Agora, eu estou com a sua irmã e a sua irmã. Ah, é verdade. Eu estou fazendo isso aqui. Eu só quero dizer. Não tem que ajuda. Eu não tenho certeza de que eu não tenho. Eu não tenho a minha irmã. Eu não tenho a minha irmã. Eu não tenho a minha irmã. Obrigado por assistir. Eu queria o Parco e falou que é você. Já deu, né? Porra, adoro novelinha, mas esse plot tá me irritando já, velho. O cara é, velho. O que é que você está fazendo? Como que é que eu estou fazendo? Não, não é assim. Mano, quanto costumo ver o nome hoje, hein? Usado. Então, se você quiser, você vai se divertir. Você tem um bom dia e 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 um bom dia. Ah, eu queria você entrega pra caralho, tá ligado? Sempre, mas... Ei, tá, né? Tipo, quem trabalha em funeral, essas coisas, não deseja saúde pra ninguém, né? Farmácia, essas coisas, assim. Saúde, aí o farmacêutico. Mas não muito, né? Não muito, né? Pouco. Pouco, né? Então, esse bagulho aí dele, aí não só queria o porra, mano. Cara, se não tivesse vazado lá no Tatara Channel lá, véi, até beleza, vai, mas... Mano, já vazou, tá ligado? Todo mundo já sabe, véi. Tem gente que não viu, ok, mas, cara, já foi. Tá nesse Lengaleng. E ele sempre se entrega no que ele fala, tá ligado? E fica nessa. Porra, mano, tá dentro dos cinco isso, tá ligado? Cara, na moral, já deu, deu, né? Deixa eu falar que é Memetri. Caramba, véi. Chato pra caralho isso. Aí, olha, mas o Daido hoje, foda-se, mano. Vai falar o quê? Pô, você já vazou, mano. O que que é isso? Tá ligado? Vazou, mano. Já era, cara. Perdemos. Momento que vazou, eu achei que ia ser liberto o jogo, tá ligado? O jogo fala, não, pô, vazou então, foda-se. Agora, pronto, pode, né? Mas não, ainda continua. É, bora beber água aí. Ó o violãozinho pra tocar lá, parada. É, sem falar, né? Que o bicho já tá morrendo, pô. Vai ficar nessa, hein? Tá chicotado aqui. Nossa, os golpes do Namba e do... Nossa, é verdade, gente. Tem um novo aqui. Acho que eu não usei esse aqui ainda, né? Ah, mas os caras tão só o Popo. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Boa, Clemen. Pra comer de volta. Aliás, por que que... Pô, a SEGA faliu, né? Os arqueiros, agora esses gigos aí, né, mano? Triste. Oxi. Vai ter um festival aqui, velho. Vai, ó. Desimparam a mesma área. Faz tempo que falei, cara, o último fliperama lá, quer dizer... Não sei se era o último, mas um bem famoso lá, de Tóquio, fechou faz... Foi ano passado, eu acho. Virou esse gigo aí. Tinha um monte de sem teto acampado por aqui, mas agora não tem nem sinal deles. Eu ouvi dizer que... Por isso que Camorcho anda prosperando. Mas, particularmente, eu não me incomodava com a antiga Camorcho. Não ligava pras aparelhas nem pra esconder seus defeitos. Mas ainda tem, né, uma parte lá que tem... Tá tendo... Acho que a gente viu até em algum vídeo aí, né? Que... Tem lá um monte de... Criança, adolescente, foge de casa e fica usando... Por quanto é... O exame. Um dos beijos, não sei se era em Kabukicho, mas acho que era. Mas ainda tem, velho. Eu acho que era bem aqui. Nessa praça, hipa. Deixa eu ver aqui esse bagulho de... Pação. Será que eu troco da som? Eu vou comprar uma arma pra ela. Vou comprar uma arma pra ela. Eu pensava que a SEGA tava nadando em dinheiro. Não, mas é... Tipo assim, a empresa tem várias divisões, né? Mas esse negócio de arcade aí... Já não... Né? Vamos dizer que... Vamos dizer que ela não traz tanto dinheiro, né? Que nem antigamente. Na SEGA... Na SEGA... Sei lá, né? Pô, peraí. Aqui é só combina, mano? Cara, vai me dizer que só dá pra comprar lá em Tijô, velho. Ih, rapaz. Falando em SEGA, eu lembro de uma coisa ali na isolada. Pô, esse jogo eu vou jogar semana que vem, velho. Vou rejogar ele. Em comemoração aí de... Dez anos, mano. Acho que foi dez anos, né? Que eu gravei a... Caralho... Pera, mano. É, fui ver agora aqui. O jogo vai fazer dez anos mesmo esse ano. Puta que pariu, mano. Como assim? Como assim, velho? Meu Deus. Meu Deus. Tempo tá passando, né? Tempo tá passando. Caralho. Tá, porra. Dez anos, cara. Bom, ao invés de ser semana que vem, gente, vamos jogar então em outubro, né? Quando completar dez anos, então... Bora de aniversário? Jesus amado, velho. Nossa Senhora. Eu me lembro desse lugar. Umas décadas atrás, conheci alguém que morava nesse prédio, na cobertura, inclusive. Aí, ó. Tachibana, hein, né? Aí, ó. Pra quem queria a referência dele, aí? Rei das imobiliárias de Camorucho. Tetsu Tachibana. Presidente da imobiliária Tachibana. Ao demonstrar o próprio poder, Tachibana cortou a energia da cidade por alguns segundos. Aquele momento de escuridão total em Camorucho ficou gravado na minha memória. Teve isso. Tachibana tinha tanto poder, mas ele só almejava uma coisa. No fim das coisas, o desejo dele nunca foi atendido. Tachibana, o que pensar da sua vida? Você diria que foi boa? Foi um personagem bem legal, cara. Teve uns plot cabulosos, né? Esse mano aí. Foi legal. Ahn... Que mais? Pô, vamos lá pra missão principal, né? Tipo... Opa... Punks. Vai fazendo aos pouquinhos. Caramba, tá tendo bastante propaganda desse novo energético aí. Não é tão novo, mas é novo. Eu não sei se presta. Nunca experimentei. Mas agora eu acho que eu vou sprintar, acaba o jogo. Ó. Ah, é. Semana que vem, Final Fantasy. Meu Deus, é a semana que vem, né? Puxa, velho. Nossa, tô tortetando pra que eu consiga a Kay desse jogo, velho. Nossa. O que que tu achando da história até agora? Cara, muito top, velho. Tirando a parte do Kiryu chato pra caralho. Essa parada de não sou o Kiryu. Tá top demais, hein? O negócio tá tomando umas dimensões cabulosas. Adorei, mano. A parada do Havaí e tal. A desculpa furada pra ir pro Havaí lá. O cenário do Havaí, tudo envolvendo Havaí lá. Foi bem legal. Tipo, totalmente inesperado, né? Tipo, Havaí, tá ligado? O quê? Quando eu vi o primeiro trailer lá do Ichiban na praia, tá ligado? Aliás, será que eu... Tipo assim, eu lembro de ter falado alguma coisa que era... Não era Japão, né? Será que eu chutei que era Havaí, mano? Na época? Não sei. Mas assim, deu pra ver que não era... Não era Japão, né? Por causa que tava um monte de gringo lá. Mas... Sei lá. Acho que poderia até ser o Knawa. Tem bastante estrangeiro lá, né? Por causa da base militar. Americana, né? Mas enfim. Um filme de zumbi, hein? Nossa, lembrou do jogo que vocês querem que eu jogue um dia aí. Vai ser o Wind, mas... Bom, eu... Mas, pô, eu peguei um plot muito foda desse jogo já. Num vídeo que a gente tava vendo lá, cara. Que é um plot muito da hora, velho. Mas não vou falar aqui agora, porque... Quem sabe um dia a gente jogue isso aí. Mas a galera fala que esse é o jogo... É o pior jogo, né? Da franquia, né? De ficar matando zumbi lá. Nossa, eu não aguento mais jogo de zumbi também. Só se for ver. É, o gênero é bem popular. Será que é por isso que eu tive um sonho esquisito com zumbis? Olha lá. Aqui o gameplay, né? Parece muito ruim. Aquele sonho que a Moura Tchou tava infestada de zumbis pra algum motivo. É, tipo, legal que o Isshin, esse Dead Souls... Tipo, qualquer spin-off maluco assim, pra ele é... Tipo, sonho, né? Cara, isso é foda, mano. É uma boa explicação, né? Cidade inteira tava fechada pra contê-los. Aqui, né? Tá. Também tinha uma arma gigantesca. Fiz um massacre. Que sonho, maluco. Não sei porquê, mas... Era tudo tão vívido. As emoções que senti naquele dia persistem comigo até hoje. Talvez seja a lembrança de uma dimensão paralela. Ih, multiverso confirmado. É, parece. Seria ridículo. Também acho, mano. Chega de multiverso, né? E pelo amor de Deus. Ninguém... Não aguenta mais, né? Não pode multiverso. Caralho, eu lembro quando começou essa história de multiverso. Marvel, né? Pô, eu não sei vocês, mas... Eu tinha ficado empolgadão, tá ligado? Nossa senhora. Mal imaginável. Língua de boi. Calbi. Harami. Língua de boi. Ah, que delícia. Cara, pior que vai ter... Conversinha, né? Vou pedir... Vou pedir... Vou pedir... Vou pedir... Vou pedir... Acho que nunca comi no Uwadiboy. Esse churro de Mojado. Ninguém está muito bom. Isso é muito bom. Não tem gestão de menu, mas... O que é o mesmo? O que é o mesmo? O que é o mesmo? Então, tem uma pergunta... A��ém? O que é isso? Isso é bom. Eu também. O mesmo que você está ocorrendo... Se você quiser fazer um restaurante... O mesmo? O mesmo? Eu perguntava... O mesmo? O mesmo? O mesmo? Ah, eu também. Se você se tornando um pouco de novo, você pode fazer um novo menú? E aí eu... Você pode fazer uma coisa que se tornou? Dezembro, se você pode fazer uma coisa que você sabe? Se você ficar com uma coisa que você faz isso, você pode ser uma coisa que você vive. Você não pode pegar uma coisa que isso? Não você pode tomar uma coisa? Você pode aprender a fazer uma coisa que você sabe. O que é que você quer dizer? E aí, gente, o que vocês colocaria no menu aí, velho? Eu acho que eu colocaria arroz, feijão e um bifão. Obrigado. Cadê a carteira, Kirill? Ele tá famoso agora, né? Acho que ele não sabe, né? Chaveiro do Onomichio. Você vai ficar que nem o Oringo Star lá, que toca a angra na bateria? Não sei? E aí, ela é de Onomichi? Nem fudendo, nem fudendo, velho. Não sei se eu fiz essa missão específica, mas... Eu lembro que tinha um monte de criancinha. Chaveiro do Onomichio. 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 Está tudo bem. Eu já estou procurando o mapa, não se preocupe. Até mais, Miki. Sim. Então, cuidado. Até mais. Por causa do Gaiden. Mas, pô... Um dia, quem sabe, num subatom aí, quando tiver um subatom, a gente não joga um monte de... De acusar para fazer as secundárias. Tem uma delegacia aqui agora. Quer dizer, ou sempre foi aqui. Não tem mais o Donk, né? Será que isso aqui ficou no lugar do Donk? Não lembro exatamente onde que era o Donk. É, acho que esse aqui ficou no lugar do Donk mesmo, né? Por que construir uma delegacia tão grande aqui? Fica um clima, tipo, tamo de olho em você. Pô, não tem mais o Donk. Policiano, não nos damos tão bem quanto cã... Nos damos tão bem quanto cães e gatos. Ah, o Data. O Data é top. Mas todos os detetives que conheci eram caras que morreriam por suas crenças. E... Vez após, vez, fui influenciado pelo estilo de vida deles. Data-san em especial, duvido... Duvido um dia... Consegui pagar minha dívida com... Minha dívida aquele homem. Se não fosse por ele, não sei se estaria vivo hoje. Estranho, né? Estranho, né? Eu diria que um ex-yakuzai e um detetive acabariam sendo amigos. Um dos únicos que tem, inclusive. Triste. Mudou no set. Triste, hein? Mas lá em Kabukicho não tem mais mesmo também? Cara, porque... Essa rede aí... O Donk, mano... O Donk Hot... Tá dominando o Japão, velho. Tipo, eles compraram uma rede de mercados... Chamava Piago. Aí todas as lojas que eram Piago viraram o Donk Hot, velho. E, rapaz, essa Piago era gigante. Aqui do lado de casa, velho. Do lado aqui, mano. Sério, não dá cinco minutos andando, velho. Tem um Donk agora. Tá ligado? Agora não, né? Já tem uns... Quatro, três anos, acho. Mas, pô, muito bom. Mas esse Donk é muito bom, cara. A rede deles e tal. Se ele mexe, eles botam um produto brasileiro. Tá ligado? Pra vender. Inclusive, mortadela, velho. Mortadela, né? Do Brasil. Às vezes coloca lá... Outras paradinhas também, muito bom. Aqui é o Odenho. Quem que é o Odenho? Não sei porque que eu entrei aqui. Mas, enfim. Da Sadia? Não. É uma outra marca lá que eu esqueci o nome. Mas é bem boa, bem boa. Aí vende pão de queijo, às vezes também congelado. Que aí você bota lá a fritadeira lá e fica muito bom. Não é frio, hein? Você já deu o rolezinho pro Kabukicho? Cara, acredita que não? É caro ou é de boa? Cara, sim. É de boa, na verdade. É de boa. Não sei pra que que eu tô vendo essas coisas. Bom, vamo lá. Depois eu vejo a marca lá. Esqueci, velho. Ah, tá. Sim. Meu irmão, desco, ginamuluja. Ah, meus irmãos? Perdi a praia? Eu resolvi ver a quatro por aqui? Não é frio de muito. Ah, talvez eu gostaria. Sim, sim, sim. Mais... Eu... Vamos lá, então... Ah, espera. Não diz nada. Não me diz nada, não me diz nada. É bom! É que você está no lado, mas você não está na cidade? Não, eu só me enganei. O que é? O que é? Vamos fazer um bom pensamento com o irmão. Quem? Me ajuda! como queriam fala o mesmo vai falar para menininha também gosta muito de você morreu mas ele apareceu como queria ou só como o cara ai 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 vai lembrar da voz só que acho que não sei se ela viu né mano tomar que ele faça a pose velho do nome que tiver querido todo mundo sabe querido ah mas não sabe o que é o michio Não sei como ela me reconheceu Porém Ela não sabe muito sobre mim Ou do meu passado Não quero decepcioná-la Tenho que ser honesto com ela Aleluia Aleluia, irmãos Porra, finalmente Eu não sei o que é, não sei o que é O que é que é a minha vida? O que é que é isso? Onde? Sim, eu sempre gostei, Kiryu-san Kiryu-san e me acompanhando Eu estou realmente feliz Ah, eu também Não, pô, ela morreu Porcasmo, pô Sim, o医者さんが頑張ってくださって その後のリハミリもうまくいって すっかり元気になりました それもこれも全部 Kiryu-sanのおかげですよ Sim, eu não sei o que é que eu estou fazendo Ah, eu não sei o que é que eu estou fazendo E talvez tenha sido um resultado ruim. Por isso, eu gostei muito de agradecer com o Kiryu e o Mijio. Eu sempre pensei que eu gostei. Mas o Kiryu só estava conversando com o Kiryu e o Mijio, e eu não sabia nada disso. Eu não sabia nada disso. Eu sempre me lembrei. Por isso, eu sempre me lembrei. Eu também me preocupava com o seu trabalho. Eu sempre me lembrei. Mas eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu. Eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu. Eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu. Eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu. Eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu. Eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu. Eu não sabia que o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu era o Kiryu. Mas eu sempre me lembrei. Ok. Você vai para um lugar, certo? Me enviarei. Aqui tem um lugar muito perigoso. Sim, obrigado. Que fofura tudo isso né, pelo amor de Deus Que fofura tudo isso né É claro, eu vou me casar com o Michio e o Michio Sim É isso aí, eu tinha falado isso É isso aí Eu vou me casar com o Michio e o Michio Eu vou me casar com 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 o Michio Por que? Michio é interessante E eu vou me casar com o Meio Ele é uma coisa mais difícil Cara Que é um homem, é verdade Que é um homem É um homem Que 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 é um homem Eeeeee... Ero mei? Eeeeee... Ero mei... Ero na beispiel... Fatirá stan... semanticion dés you tea Ero monshaka iro a außer суда Monshaka Daseer Osu Bas tuition Nossa senhora Se eu queria falar isso pra você Cara, eu me cagaria todo mundo Não, não, pera aí, pô Calma aí Tava brincando, pô, tava brincando Tá, vamo lá, gente Eu acho que esses aqui merecem Ele falou que não vai se segurar, né Ó, peguem todo mundo, ó, não é área Peguem todo mundo Foda-se Hora do dragão divino Olha aí, ó, a cólera do dragão, véi É o Rosan Shuryu Ó Achei uma bosta Achei minha merda É, legal Simbolismo ali, tal Achei que, tá ligado? Achei o outro, o primeiro mais legal Achei, foi meio, sei lá, tá ligado? Achei que ia ter mais coisa Ah, tipo assim, pelo simbolismo, né Ó, o dragão, tal, mas, sei lá Podia ser mais legal Foi legal, foi legal Foi legal, mas, sei lá Eu tava esperando mais Ah, que isso, o cara levantando E pediu aqui, pô Ah, não lembro Teve continuação, porque o cara tá defendendo, véi Toma Achei que, tá ligado O que? Obrigada, tudo bem Obrigada 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 Eu sou้is Eu soube Eu soube O que eu soube O meu é É O que é É o que eu soube Comprar Achei Se tiver Se tiver Vê Comprar Que isso Agora E Ser Se tiver Achei É isso aí. É isso aí? É o que você quer dizer. É o que você quer dizer. É isso aí. Eu tenho que ter a casa de 50 por cento, então você está bem. É isso aí. É isso aí. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Eu não tenho muito agradeço a você. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de ajuda a você. Eu não tenho nada de ajuda a você. Eu não tenho nada de ajuda. Eu não tenho nada de ajuda. Eu também tenho nada de ajuda a você. Eu também posso te ajudar a você também. É isso aí. Cisca, isso é diferente. É? Eu tenho muito tempo para você. Eu tenho muito pouco de coisa. Foda. 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 Ela vai ser a médica que vai curar ele. Confia. Confia. meio… ömente. Teve loucura… Faz a pausa, tchau! Faz a pausa, tchau. Faz a paus… Teve loucura… Fez um pedaçinho, né? Fez um pouquinho… Nem fudendo Ela só tinha aquele, gente Ela só tinha aquele chaveiro E ela deu Ela mentiu que tinha um monte Caralho, velho Caralho, mano Foi foda, né? Foi foda, né? Pior que isso, de certa forma, me lembrou Umas coisas que a galera comenta Às vezes, tá ligado? Que, porra, eu fico mais ou menos que nem eu queria assim Galera, porra, nossa O canal aí, de certa forma, me ajudou Em tempos difíceis, tá ligado? Essas paradas assim Aí sempre dá uma emocionada assim, né, cara? Que aí depois, ah, tantos anos atrás, que não sei o que Aí vê a pessoa bem de novo Aí eu fico meio que nem eu queria assim, tá ligado? Ah, porra, que bom, velho Deu tudo certo Ai, ai, foda Essa história foi bem, foi bem Foi foda, foi foda Rapaz, já terminou foda Do outro jeito lá Esse aqui comendo esse aqui também Assim Caralho, será que eu vou chegar hidratado no final dessa série aqui, mano? Pelo amor de Deus, cara Tornozeleira de algodão Ornamento de perna, fofo Feito de algodão mais macio Ai, cara Que a galera fala, né, que às vezes, porra, às vezes eu não tenho essa dimensão realmente, né? De que, porra, pra mim aqui é só eu jogando, tá ligado? Mas que de alguma forma faz alguma diferença na vida da... De algumas pessoas, tá ligado? É foda, mano Foda Aí fica assim, que nem eu queria, tá ligado? Ai, ai Bom, mas vamos continuar Mais hidratação, obrigado, velho Precisa, ó Todos os vilões ali, mano Você tá jogando no YouTube essas gameplays? Tô Tá saindo lá todo dia Aliás, tem todos os acusados numerados lá Os principais da franquia, né? Rodas de ouro Skatista, né? Tá faltando uma clássica skatista, né? Nossa, espalharam pra caramba esses puto Que droga Ah, esse banco aqui deve ser na casa Os caras aqui parecem fortes Vamos soltar a Skatepane em geral Vamos ver de novo Vai aqui, né? Ó, tipo, ele dando socão Aí, o dragão saindo, beleza Acho que podia ter mais ele fazendo movimentos e saindo o dragão Não só o dragão dando um rolê, tá ligado? Tipo, cada golpe diferenciado e sair o dragão, assim Do punho Essa parte é tosca, velho Parecendo câmera de pegadinha, velho Ai, ai Ah, acho que eu não fiz o do... Do, 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 do Namba aqui, velho Mas isso aqui é em área Vamos ver isso aqui Pior que eu não lembro do Summon do 7, velho Caralho Caralho Beleza, né, velho Nem foderam Nem foderam Tá, aí, ó Isso aí foi exagerado, tá vendo? Isso aqui é bom Ai, caralho, mano Mas, porra, cadê o dano, né? Mas, porra, cadê aqui? Caralho Esquece aquela E aí 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 A gente ainda não anotei sem o Tem a tramada aqui ou Esses caras são fortes né mano A gente já toma cuidado logo E aí 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 Eu acho que é o foco, né, né? All-heat, all-heat rapaz mais panca isso aqui né velho impressionante é a classe mais forte do jogo né não tem como não né tá louco o mundo podia ter soltado seguir né E aí E aí e o que essa ocupação de assassinar dela é muito daora né cara não sei se é o melhor para ela aqui é da hora é da hora né é a gente tem que mandar um dele aqui né para e oi isso aqui pegava em área né podia ter mandado antes a churpa o rank de libanho Eu gostei 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 Cara, todo timido é muito bom Não moro Que olha Você é um cara Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Por favor E aí o que que a gente tem aqui de debuffs mano tem alguma coisa reduz a defesa que cheirinho de cachaça né bom demais cara como pode né essa sonri tem tanto de tanto estilo né mano pelo amor de Deus e aí 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 a nossa senhora deu bastante coisa também aí e eu me lembro que eu comecei a precisar pegar um A gente não vai me derrubar. A gente não vai me derrubar. O que é isso? Eu vou chegar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não vai. Eu vou ver. Eu vou ver. Meu pé ficou dormente. O que é isso? Obrigado! Obrigada! A gente não vai me derrubar. Eu vou levar à cidade. Eu vou levar a cidade. Eu vou levar. Eu vou levar. Nossa, bugou o carro do chapéu. Ai meu Deus, a cueca. Ai, que nojo. Não, não, não. Ai, que nojo. Eu vou te dar uma boa. Não, não. 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 Aí sim, hein? O que é isso? Seria o maior bom se eu pudesse me recuperar em algum lugar. Será que tem algum lugar que dá para recuperar aqui? Será que eu vou ter que voltar em Tijô lá? Esse lugar era uma enorme casa de banho antigamente, pelo jeito fecharam. Será que é onde jogava pingue-pongue de uma forma meio... Não pode dizer, né? Suspeita, velho. Pontes termais de yun no sono. Era um estabelecimento agradável e espaçoso, fora os banhos quentes. Cara, não sei então, né? Me diverti muito jogando tênis de mesa aqui. Mesmo sendo no meio de Kamurochoa, a gente havia saído de férias a cada vez, né? Se bem que eu não gostava de ficar todo suado após o banho. A gente joga mais com o Akiyama, né? Sai de férias para valer, para não ser uma boa ideia. Não sei se é o mesmo. Com o Akiyama teve uma paradinha lá, meio suspeita até. Ai, ai, ai. Cara, eu queria ir em um Takushi. Nossa, mas caraca, velho. Virou outra coisa aqui, né? Olha. Porra, vocês lembram que era o parque lá que tinha os... Lar dos mendigos, velho. Caramba. Vamos lá. Uhum. Mas o Josh, a loja de penhores. Fala a loja de penhores do Ibis? Tem arma lá? Não. Sei lá. Mas... Vamos lá. Kamurocho Rios. Será que foi o Madima que construiu? Tiraram tudo que tinha aqui. Isso costumava ser um ponto de encontro dos sem tetos. Um cara comum nem pensaria em chegar perto. Ah lá, velho. Já era tudo. Só que escondi um segredo enorme. O purgatório. Florista, informante e lendário. Dirigia um enorme distrito de entretenimento escondido dos olhos do público. Tenho que pensar naquele lugar e me pergunto se era mesmo real. Não consigo não ficar meio desconfiado. O purgatório sempre parecia um espaço desconectado à realidade. O lugar dessa cidade é justamente que tudo é possível. Aliás, que fim levou o Florista, velho? Será que vai falar no jogo aqui? Já falou e eu não lembro. Bom, enfim. Ah, já dá pra ir pra lá mesmo. Mas será que não tem um lugar pra gente recuperar tudo não? De grátis? Ah, vou lá dar uma passada. Depois eu vou no EBSU também, mas vou dar só uma passada aqui. Pra gente ver as armas. Tipo assim, já direto, né? Cadê? Um samurai Konohichi... Assassino. 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 Tem ali também do gangster, né? Uma, já sei. Tinha dos trilhos. Tinha do coche. 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 Se mesma coisa vai ser um alho. E isso é um alho vermelho. É um alho vermelho. Bom, adorando a diferentes tempos. O eu tenho uma palestra muito administrative. É um alho vermelho mesmo. Mas é muito divertido. Ah, eu tenho. É um alho vermelho. Eu também quero saber algo bem. Ah... É assim que eu tinha visto um pequeno cachorro em um pequeno cachorro. Eu tinha que ir embora. Um pequeno cachorro? Sim... O que foi? Chi... Hum? Chin... É Chinchila? Acho que é Chinchila que ela quer falar, né? Chinchila? Sim, Chinchila! Eu não sei se eu não me lembro de mim. Eu sou um mormon, né? Você quer comprar um pet? Sim, sim. Eu era quando eu tinha um cachorro e um cachorro, né? Se eu ver o cachorro, eu me lembro de mim. Então, eu não quero comprar um cachorro. Eu não quero comprar um cachorro. Ah, não é? O cachorro me olhando pra gente, velho. Então, eu não quero comprar um cachorro. Eu quero comprar um cachorro. Eu quero comprar um cachorro. Eu quero comprar um cachorro. Ah, eu mamei, velho. Não é 14 bilhões, não. Ah, uma arma. Ah, tá. O preço da arma. Aí, aí eu... Acho que é... Acho que é. Não sei. Mas tem, tem... Sempre vai ter um... Umas paradas que vai extrapolar muito. Pra quem quer farmar mesmo, tá? Patife Angelical. Eu vou mandar pro Patife isso aí. Vai mandar pro Patife, isso aí. Esse cara aqui que dá pra dar maçã, não tinha que vir encher o saco da gente não, né? Tem que ser que nem as sombras lá do Persona 3, que tá level alto, já foge, não? Só atrapalhou aí, ó, o comentário. Aí, ó, virar chefe, né? Pode virar chefe. Não, mas é 14 milhões. Gastei todo o dinheiro aqui. Ó. Aí tem o mais guardado, né? Tá de boa. Acho que esse que é o mais caro, acho que eu não consigo criar uma arma com ela, porque... Acho que um precisa de, acho que, upar mais a parada aqui e outro que... Acho que não tem um negocinho lá de pastilha. Eita, mas... Pastilha, tá aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a lata vasilha de pastilha pra tosse. Ainda vai precisar de 7 milhões e... Nananã. O que daria pra fazer? Ah, aqui, ó. Precisa do Super X. Isso aqui eu vi vendendo, não lembra aonde. Ó, isso aqui daria pra fazer, ó. Aqui a gente vai perder... Perderia ataque, mas, pô, seria elétrico, né? Ataques da habilidade arm podem paralisar. Eu acabei de gastar tudo. Ah, mas é... Tem dinheiro, pelo incrível que pareça. E nem farmei, velho. Nem farmei. Hum... Cara... Onde que é o... Porra, eu não lembro onde que é o quarto do Itch. Mas eu acho que é aqui, né? Não. Era aqui, não. Era perto do... Sex Shop. Aqui, ó. O apartamento do Ichiba. Mas... Vou recuperar a vida lá no... No Survival. Acho que tem uma secundária ali, ó. A gente podia ir no karaokezinho também, né, não? Tem conversa de bar aqui pra caramba. Ó. Sonri. Chamou já, hein. Então tem que ir nela primeiro, ó. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Se não vai esquecer. Essa missão aqui. Tá, né? O que é que eu sou, nesse dia? Porque eu sou assim, não é que eu sou. Tem conversa de barriga. A gente só vai se comunicar, mas... O que é isso aqui? Eu sou, não é? Até com... Kawashigi, né? Que você sabe? A gente se não tem um nome. Eu sempre esqueço. Eu sei que começa com o K, mas eu sempre esqueço o nome dele. Impressante. Já saiu no tatará, velho. Já não, gente. Tem uma puta cicatriz fugida. Não, não é assim. Eu me desculpe. Valeu isso, velho. Ah, é. Safado. Nossa, é... Quando está em Yokohama? Que nem o Deleuze brincando com a falta de dedo, né, mano? Esse cara é fora, velho. É, cu de curioso. Favorita dele. Qual que é a comida favorita de vocês, gente? Eu acho que... Ah, é. Tem até uma cicatriz parecida, né? Então, eu sou o Kashiwaki. Ele tá desde sempre, né? Tá foda, né? Acho que nem precisa chegar na meia idade, né? Homem é desgraça pra isso, né, velho? Tá louco. A gente quase nunca pede ajuda, né, cara? É... Hum Eu acho que é um grande problema. Eu acho que é um grande problema. Você é um grande problema para o mundo. E a guarda-la. E a perda-la. 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 Eu não sei se sentir que você não está feliz. Eu não sei se sentir que você está feliz. Eu... Te negaram o próprio nome. Iiiiiiii... Ah lá. Será que ele sabe, gente? Mas... Eu... Te negaram o próprio nome. Iiiiiiii... Eu acho curiosidade. Não sei se sentir mais que você tem nada. Eu sou o nosso... Eu sou o seu seu desejo. Eu sou um amigo... Eu sou um amigo que você está feliz. Você estáometrando? Eu sou um amigo que você está feliz. Você está de fazer assim? Eu sou um amigo que você está feliz. Você está feliz de ser um amor. Nossa, que nome, né? Ele já pode, né? Ele já planado por... Eita, porra, hein? Caralho, que bebida seria essa, mano? Velho barreiro, ó. Não, é... Esse bebê é muito bom, né? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Master. Esse é o meu nome da cidade, então... Caralho, é pior que eu nunca pensei nisso. Porque o cara, tipo, ele foi metralhado por uma puta numa minigun montada num helicóptero, né? Mano... Nossa, eu nunca nem me liguei, tá ligado? Agora faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Esse cara tá vivo, mas nem... Vamos pra treta, gente. Diz que ajuda do... Mano, como que é o nome dele mesmo? Kawash... 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 Não... Mano, por que que eu não... Cara, não sei. Eu não consigo decorar o nome dele. Kashiwagi. Pronto. Kashiwagi. Eu não sei, é porque parece um outro nome, mano. Parece um outro nome. Sei que vem o nome dele... Eu lembro de Kashiwagi. Não, Kashiwagi não. Kashiwagi é o nome dele. Ah, agora foda-se, né? Eu nem vou tentar, mas... Esse nome aí. Kashiw, Kashiw. O K. K. Kzinho. Cicatriz. O Kizu. Kizu. Kizu-chan. Pronto. Aí, aí, gente. Eita porra, velho. Pera que é só instrumental, mano. Eita, mais, mano. Nossa, musicão, hein. Top demais. Tá dando uma saudade do Zero, velho. Que eu vou falar pra vocês, viu? Que o Zero foi o segundo jogo, né? Da franquia que eu joguei. Então... Pô, acho que vou até um canalquezinho aqui, mano. Na moral. Ó. Eita. 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 Quem conheceu a franquia Yakuza por causa do meme do Bakamitai, velho? Aquela que ficava colocando a cara de todo mundo cantando o Bakamitai. Foi ali um comecinho, né, das IA, doido, né? Eu já conheci um pouquinho de alguns outros memes, mas conheci, tipo, sabia da zoeira do GTA japonês, mas sabia que não era bem GTA, mas... Mas, cara, o do Bakamitai foi foda, porque eu nunca tinha escutado a música, né? Foi bem legal, e eu achei a música bem legal. Tipo, o Bakamitai, tá ligado? Acho que, sem querer, talvez... Tipo assim, ela ter o Like a Drag ter sido legendado, né? Ajudou bastante, mas foi quase na mesma época ali, né? Então, meio que ajudou a deixar o nome da franquia na cabeça, tá ligado? Aí, eu lembro, acho que o Edu fez um vídeo, comentou no Twitter, que até legenda... Eu falei, hum... Acho que é agora, hein? Chegou a hora. Ô, caralho, até errei aqui. Chegou a hora de ir pra conhecer essa franquia aí que... Tanta gente... Tanta gente não, né? Mas que eu sempre ouvi falar... Sabe o que eu achei, velho? Um tweet de 2014 que eu fiz... Falando... Ah, acho que eu vou comprar um controle novo... Acho que era pro Playstation 4... Ou Playstation 3... Porque 2014 tava... Ia lançar o... O Playstation 4? Eu acho. Cara, eu simplesmente comentando... Talvez eu pegue... Eu tava falando... Talvez eu pegue o novo Yakuza. Mas não peguei. Caralho, velho. Quase. Foi quase, gente. Eu nem sei, acho que era o 2... Era o 6 que tava lançando? Nessa época? Não sei. Obrigado. 5? Mas, pô... Comentando lá, pô... Talvez eu pegue esse Yakuza aí. Quase que eu não começo nessa franquia... Todo errado. Pelo 5 ou 6, tá ligado? Ai, velho. Você... Pô, tem um monte de conversa aqui, mano. Mas demora muito isso, cara. Eu não vou agora não. Vou deixar mais pro final da live. É foda que essas conversas dá... Tipo, as paradas lá na luta, né? Mas... É foda que é... Tipo, é interessante, né? É foda, né? Não é foda pra gente parar agora. Fica uma chuma de texto ali agora. Que é mais da galera. Quero ir lá ver agora o Disque Ajuda, velho. Lá pra Kamurushu. Yakuza era tão famoso aí. Nossa, Yakuza no Japão sempre foi. Sempre foi muito famoso. O Japão sozinho, né? Segurou a franquia, né? Porque ela praticamente... Quase acabou, né? No ocidente. Nunca vendeu bem. Mas o jogo virou, né? No zero, né? No zero... Fez renascer a franquia, praticamente. Caralho, o problema é o caça-tesouro, né? Achou lá. O que eu comentei exatamente? Era alguma coisa assim, né? Que... Ah, talvez eu pegue o Yakuza, né? Qual será que tava lançando em 2014, velho? Olha o cara lá, o topetão. Não, o topetapado. Topetapado é muito bom. Ai, os nomes dos inimigos, cara. Meu Deus. É, o Japão segurou o Yakuza e o Monster Hunter. Verdade, o Monster Hunter renasceu também, né? No World, velho. O World fez um puta sucesso, né? De resto, era tudo bem... Opa, tem uma secundária ali. Caralho, acho que eu vou lá. Ah, o Yakuza do PS4 mesmo, né? PS4... Eu não lembro quanto foi... Final de 2013, então. Então, deve ser o Yakuza 6. Pimba, pimba, pimba. Vamos ver, vamos ver o Cachuagem. Por que será que eu não peguei esse Yakuza que eu tava falando aí, hein? Opa, pera. Nossa, mas recupera muito... Não, mas pera. 2 mil de PV, mano. A gente nem tem... Tem nem mil. Ah, tá. Com benefícios. Nossa, mas, cara. Olha meus PV ali. Ele cura... Nossa, bota sobre um... Então, é VIP, ó. Acho, olha lá. Mas tá ali, ó. Os outros tá roxinho em volta. Aí aqui esse... Sei lá, laranja aqui. Aí o dele tá um... Parece um diamante. Rank membro de escador VIP. Qual que é a diferença? Isso aí. Será que tem alguns... Será que quando eu virei VIP, que aí apareceu a missão dele? Será? Nossa, é 10 milhões de yenes, né? Caralho, é muito caro. Mas isso aqui, ó. Ronda um boato de um serviço particular fornecido pelo Barman do Survivor. Pura cerca de mil de PV. Nossa senhora. Isso aqui é mais pra frente, mano. Porque eu não tenho nem mil. Todos os aliados. E aumenta muito a defesa. E a vontade. Sem usar o turno. É a nossa encomenda mais creta. Mas nunca economizamos na melancia. Ah, alguém tinha comentado que comia... O ramen com melancia. Eu não lembrava disso, não, mano. Ramen com melancia. É, gente. Não vai dar pra chamar, não. É, o Adachi tem mil de... Ah, não. Eu queria o Taco Mil ali. Mas o Adachi, acho que só quando... Depende do Zip que eu tô usando também lá. Só na classe detetive, eu acho. Que ele chega agora, né? Mas logo, logo a gente vai estar com um PV grandão pra todo mundo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cabeçada, cabeçada, cabeçada. Mano, esses caras estão muito folgados, então, não? Não, não vai pegar geral, né? Isso, vai mais pro meio. Agora acho que vai pegar só ele, se pá, né? Ai, que desgraça. Será que você aqui pega nos caras do lado? Pegou. Pegou ele todo mundo. Que bom. Eu só virei VIP recentemente e já tinha ele. Ah, tá. Então, beleza. Mas o que que o VIP tá indo, então? Não é que libera o benefício dos Summons. Ah, tá. Se bem que os outros ali já tinha, né? Vai ver que alguns não iam ter, tipo, Cachewagia, assim. Não iam ter os benefícios. Meu pai amado. Tirou bastante vida. E também que você assistiu a série de Akuzai Shin em 2014. Cara, acho que eu cheguei a ver algum vídeo, mas acho que eu não sei se eu vi tudo, não. Mas não lembro de nada. De nada. Sério, velho. Nada. Nada, nada. Zero. Meu Deus. Ai, dois e dois. Um like a dragon, né? Foda, mano. Tem lá que você curtiu os vídeos até o último. Ah, deve ter dado like só, tá ligado? Mas eu acho que eu não assisti tudo, não, velho. Com certeza. Porque, cara, sério, eu não lembro nem como começa. Muito menos como termina, se eu vi tudo. Lembro nada. Nada. Ah, tá. Eu ia aqui, né, velho. Tô indo pra um lado nada a ver, tá ligado? Porra, tá do lado aqui, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, aqui tinha um pocketo. Ainda é o pocketo fight aqui. Ah, mas tá o pocketo sakito. Circuito nananã. Mas não dá. Não dá. Não dá. Aí, ó. É o pocketo sakito, aí, ó. Eita, nóis, hein? Ó. Eita, ó. Pocketser Fighterとは Nanda kanda Nagaいつきあいになった. Onomishiで再会していらいあってないが... Tá vendendo tofu lá, né, velho. Eita. 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 Se você me derrubou, eu vou fazer isso. Não, não é? Eu gosto de vergonha. O色 é azul, então é legal. O色 é azul. Mas isso não vai ser rápido. Se você derrubar, não tem problema. Uau! Eu não gosto de lutar! Eu não gosto de lutar. Vamos lá em outros lugares? Sim, vamos lá, Yasukun. Acabamos de ver a Pan lá Toda fofinha lá Mas obrigado, jogo, por lembrar Por que eu não quero ter filho Pelo amor de Deus Caralho, caralho Ah, desculpe Oh, Gorem Tiger É? S... 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 Eu estou muito bem aqui 遊んでi Pokesar Fighter É Caralho, a legenda, né? A legenda Tem insetos aí, ó Eu... Eu... Pokesar株式会社 de Pokesar Fighter Eu estou a curtir Nunca do pésar Eu estou a curtir Eu estou chamando de Pokesar Eu estou a curtir O Pokesar do Pokesar Kizuma, que é? Obrigado Deixa eu te dar O Pokesar Kizuma, que é O Pokesar, você está Estou a curtir Pedro? Ele está O Pokesar Eu estou a curtir Até 30 anos Este é muito Sim Nossa, deve ter sido alguma das crianças, quer ver? E, finalmente, eu consegui fazer um grande boom de Pocketsar. Ah, é isso mesmo? E? Por que você quer fazer Pocketsar? É claro que Pocketsar, porque eu gosto de Pocketsar. Pior que esse aí mesmo vai ser mó legal esse aí, né, cara? Hum. Pior que esses carrinhos vendem até hoje, velho. Tipo, você personalizar tudo, sempre tem um setor só pra isso, velho. Nas lojas de brinquedos. Hum. 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 Ah. Eu acho que tem uma força forte, não é? Mas, se você virar, é muito difícil, né? Eu não tenho certeza de que o conhecimento de Pocésar não se負 que não. Então, eu quero te ensinar o conhecimento de crianças e ensinar o que eu quero te ajudar, mas... Eu não tenho certeza de que o conhecimento de Pocésar não é muito importante, mas eu não tenho certeza de que eu não tenho certeza. É um hobby falido, desde sempre, né? Eu não conheço, 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 né? Não é verdade. Eu agradeço, né? Eu agradeço, né? Eu agradeço, né? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, né? Eu não conheço, 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 né? Eu odeio? Essa frase, cliche, no final é top, hein? Obrigado, Kazuma-kun. Então... Mas... Perdeu umas secundárias aí bem legais, digamos assim, né? O bueirinho, né, velho? Aqui é o parque das crianças. Parque comum, exceto pelo bueiro no sul. Embaixo dele tem uma complexa rede de esgoto. Ah! Verdade, ó. Ela tava dormindo aqui, né, velho? Dizem que é só mais uma faceta da cidade. Certa altura aqui, ela se escondeu lá. Pra ser sincero, até parecia divertido. Não devia experimentar por conta própria antes da próxima encarnação. Pelo amor deus, que para com isso. O cara tá achando que vai morrer também. Ah, até parece, ó. Ó o Bruninho, quando ele vai jogar Tekken de novo, velho. Quero te dar um pau. Vingar de tudo que você fez comigo no primeiro dia do jogo. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Tem que pegar o Bruninho, né, antes que ele volte a treinar no Tekken. Pra me bingar. Depois nunca mais aceitar nenhum convite desse, né. A galera não deixa eu jogar Tekken, velho. Só quer saber de novelinha, hein. Caralho, mas tem muita recordação aí, hein. Bom, agora que o Scorpion chegou, podemos ir lá pra principal, né, gente. Bora. Olha, tem uma secundária ali, hein. Bora lá, gente. Acho que tá bom, né. Ah, é. Ué. Ah, aquela ali é continuação? Isso aqui? É verdade, né. Não deu o bagulho fim, né. Aqui não mostra o que que é. Aqui é a continuação, será? Ah, eu pedi, Bruno, pedi. Lá o Final Fantasy, né. No, no Raymaker. Então, é aqui, ó. Lá embaixo? Não, não é aqui. É aqui, é aqui. Sim. O parque público. Parque das crianças. Então, pera. O parque das crianças é aqui? Ah, aqui, pô. Ah, é diferente isso aqui, né? Olha o que tá vendo. É aqui, tipo, o ícone mudou, mas é aqui o negócio, né? Quando é branquinho, quando começa e depois fica azul. É que é igualzinho esses livros aqui, velho. Tá ligado? Mas é a mesma estrutura lá do Ichiban, né? Tá, beleza. Vamos lá. Verdade. Vou ter que continuar sendo ele ficar azulzinho, né? Cara, não tinha me ligado ainda. Tá, que isso doidão. Tá, então vamos continuar, então. Ih, rapaz. Tem uns malucos fazendo bule com as criancinhas ali, velho. Ah, já quer dinheiro, ó. Ó, roubou o carrinho dele. Assaltante de carrinho. Assaltante de carrinho. Ah, caralho. Roubar o carrinho de autorão de criança e não acreditar. Ah, velho. Ah, velho. Hum? O que é isso, você? Ah, musiquinha, cara. Puta que pariu, mano. É o que é o Machina Kojiroo-kun. Volte! Oh, não é? Qual é a forma que eu gosto de pegar o poqueto... Meus homens negros profissionais que eu estou tendo a falar de você. Não me expressa nada mais. Você vive um gato. Meus homens, eu preciso usar qualquer máquina que você seja grande. Não se совсем mais não, não? Pegueu! Deu o mesmo registro da criança... Foda-se! O que é importante para o Poké Sawa é o máximo de velocidade. É um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia e um bom dia. Não há direito de fazer Poké Sawa! O Pai Sawa... Aqui é危険ado, pronto, corre! Mas... O Pai Sawa! O que é isso? É bom, pronto! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ok, Furiôdomo! Esse é o Poké-san Fighter com Sean! Que louco! Ah, é um velho! Ah, caralho! Hum! O que é isso? É um maluco! É um maluco! É um maluco! É um maluco! Cara, é foda, né, mano? Que louco! É verdade, hein? Se a gente se torne com um personagem assim... O meu irmão também está chorando... Se você voltar para casa e ir para o trabalho, você não pode ir para o trabalho, não é, pai? Pai, que louco! Nem todo mundo é o Kirill, né, gente Pra bancar isso aí Tipo, você é foda de verdade, né A maioria é isso aí, ó Apanha Triste a realidade, né, gente Cara, eu não tô comendo É sempre assim, muito de repente Ai, caralho, véi É muito bom, né, cara É moer ou doer? Ó É, o cara pra aguentar um socão desse, né Olha lá, deu até um Pra dizer que tá vivo É, o cara pra aguentar um socão desse, né É, o cara pra aguentar um socão desse, né É, o cara pra aguentar um socão desse, né É, o cara pra aguentar um socão desse, né De coisa de herói Tipo, eu gosto dos vídeos dele e tal Mas ele sempre passa muito fã, né Pros filmes ruins da Marvel, assim Tá até uma criticadinha Marvel falou, assim, herói no geral, né Mas porra, no Madame Té, véi Achei o bico, véi Achei o bico, cara Dei fazer no review, né A mulher tava do lado lá Ela tava até, acabou assistindo também Ela falou, pô Não, falou, falou Nossa, ele vai ter que assistir esse filme, né Eu falei, oxe Ah, deve ser engraçado Agora ela quer assistir, véi O filme, eu acho que ficou com uma forma de ser tão ruim Que eu, agora eu quero ver, mano Se é tão ruim assim mesmo, tá vendo Eu falei, caralho, será que é Aí é tão ruim, assim Parece que eu vou dar risada, véi Vai fazer comédia mesmo Hum, só a língua de todos Nossa, queira Nossa, queira Nossa, queira Nossa, queira Nossa, queira Ah, porra Criança é muito besta mesmo, né Vai sim, pô, confia Nossa, queira Queira Nossa, queira Eita Nossa, queira É um erro. Eu esqueci de esquecer de fazer o que eu esqueci. Por isso, eu não sei. Fai, tá? Então, vamos fazer o nome da minha vida. Vamos fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer! Você vai fazer o que eu vou fazer! Vamos fazer o que eu vou fazer! Fai, tá? Claro, claro. Você pode ir para o carro de ferro, então você pode ir para o carro? Ué, caralho, é o, porra, é o primeiro guerreiro lá, ele que virou presidente da Poco, achei que seria uma das crianças lá, do primeiro, do zero, né? Cara, o projeto parou de vender tofu, né? Então, eu saquei, tá ok? Sim, tá ok, senhor, eles também não são. Ótimo, gostei. Obrigado eu te ajudando, muito obrigado. A mulher dele deixou ele voltar para Kamurocho. Não, eu sou um jogador que eu fiz para o meu jogador. Oh, Muranaka. Você está muito feliz, né? Eu acho que se mudou com um pouco do passado. É verdade? Por causa do Kizma, é o que? O Kizma? Sim, eu sou uma pessoa que está fazendo o que faz 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 o que faz. Eu, para a verdade, estou com certeza que eu vou fazer o que faz o que faz o que faz o que faz. Mas eu estou com a sua mão, mas eu estou com o que faz o que faz o que faz. Eu acho que é o Kazuma. Kazuma é um homem muito bom, não é? Sim, é muito bom. Será que você conhece o companheiro? Ah, eu sou muito importante. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Eu falei que o Kazuma é um amigo. Os lutadores são muito importantes. Eu acho que... Então eu vou lá. Eu estou esperando a gente. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você vier a vez com o Kazuma, você pode me dizer assim? Devemos ver o que é que eu fiz! Isso, eu entendi. Eu vou me dizer. Então, eu vou te pedir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Hum... Ah! Então, se você olhar o cara, se você quiser. Se você quiser, eu espero que você tenha gostado de você. É claro que você quer que você tenha gostado. É claro que você tenha gostado. Eu tenho feito! Se você chegar, você tem que te ensinar. Se você tiver preocupação, não se preocupe. Se você quiser, não se preocupe. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Me dê isso aí. Entendi. Me dê isso. Obrigado. Se você quiser, você pode ir para o primeiro dia, Kiryu. Se tiver tempo... Depende. Se você quiser, não se preocupe. Vai ser dentro de seis meses. Você tem que ser muito forte. Eu quero ser feliz. Eu realmente era feliz. Eu também... Eu também... Eu também... Então... Até mais. Sim! É, isso aí. Mano, é da Idode. Fico feliz de ter voltado pra cá muito bem. Assim que todos estiverem prontos, vamos pegar um táxi pra Intidio. Ué? Só isso? Cara, eu vou ter que ir lá, Intidio, velho. Na moral. Quero ver se esse bar vai estar lá, velho. Não temos muito tempo, né? Ó. Antes eu vou ali, ó. Salvar alguém. Salvar aqui, ó. Dos comunistas. Tudo de vermelho, ó. Cadê o Robson? Tá no meio aí, né? Baquei no Robson. Virou o teu pé tapado ali, ó. Vai, velho. Vambora, ó. Pimba! Só acertei uma vez essa desgraça aqui, velho. Essa foi a habilidade que mais usei. Qual, do chicotinho? Parece ser, né? O chicotinho é muito top, velho. Pior que ela quase sempre inicia, né? Pior que tem essa aqui, né? Mas eu tô muito curioso, velho. Mas eu deixei salvo. Qualquer coisa... Pô, mas... Tá falando pra Intidio e se já começar alguma coisa, velho, lá. Mas eu tô muito curioso pra ir no bar, velho. Mas eu vou fazer isso aqui primeiro. Porque vai que... Eu não sei se eu chegar ali e já começar alguma coisa, tá ligado? Vamo lá, vamo segurar minha curiosidade. Não, eu vou bater nesses mano aqui. Ah não, um xamã. Pimba! 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 É fraco, quanto chicotada. Pimba! 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 Não consegui! Pimba! O que é que ia pegar, ia dar pra pegar no chão pra dentro? O que é que ia pegar no chão? O que é que ia pegar no chão? O que é que ia pegar no chão? Ótimo! e aí 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 a gente acha que eu achei mais legal lá até agora pô mas cabarela de boa gente é um lugar só para tomar um bebidinho e nada de mais e aí 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 tem muito triste quando soube que não deixa estrangeiro entrar não é bem assim não mano e temos que deixar mas você tá confundindo cabaré aí o esse aí com outra paradinha lá mas Mas sim, mesmo cabaré desses aí, falando nisso aonde a gente tá? A gente tá na frente do Suplend ali. Não, não é só a terra do sabão, né? Tem os Health Labs, tá ligado? Que tá entre o sabão e os cabaré ali, tá ligado? Eu perdi. Cara, eu nem tava prestando atenção, mano. Nossa, eu queria estar com pouca vida e eu nem vi. Não, não é só o que vai estar com pouca vida e eu não vi. Eu não vi. Nossa, eu nem reparei, mano. Tá muito estraidão. Pera aí, vamo lá. Vai tentar esse puto aqui, vai. Vem. 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 Caralho. Foda que o cara ficou uma longe agora. Vem. Espera aí. Mas da frente ali. Ah, dá instant kill Porra, aí é foda Focar no trouxa ali, né, mano Ficar chamando os outros Que porcaria Ficar chamando os outros Que porcaria Que porcaria Que porcaria Que porcaria Então foi hit kill, então Tô meio pobre, né Se bem que tem um dinheirinho no 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 banco lá, mas Já sou bíporo agora, né Com vela na cabeça Aí essa desgraça derretendo ali, pô Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Estar Dush aceita estrangeiro Estar Dush aceita estrangeiro O Takuya O Takayuki Você podia ir nele Não, não te acalm a mais Tô meio! Aqui! 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 Aqui diz estar de parado o que é que o rosto é definitivamente esse é mais foda que o segundo daí parece uma passa um ar de ser muito mais foda e aquele lá o porra é ok né mas esse parece mais foda e aí ó até a força dos outros né e olha isso oi 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 e aí e aí o irmão ter feito isso antes mas tudo bem uma bora um chato com a carter chamamento scr ali em data divina outcome ea cerca-cola me lascada pra carnal e tirar mais um pouquinho de vida dele e rapaz que dela não dá para usar esse aqui então pisada gostosa né você quer da pisada aí ó deu bom deu bom já era pronto nossa ganhou alguma conquista ali pedra do sacrifício nossa tem nesse jogo é que não deixa a gente morrer essência do espírito de idol até o pó ali ó pôr 30 agora podemos ir ali né acabei me distraindo com esses mano aí do nada você acha uma granada ali por que não né aqui é o distrito dos champions ah não pera não se ele tá lá pra cima aqui eu não lembro é o campeão g1 e aqui não é só e vai com novas e é um de um macio no g saninho que é que o que é que o que é que é que eu disse que é uma noite mista o início com ela camada o que é isso que eu tô aqui em uma casa que não é uma casa que não E a aeroneto dele matou ele, velho, a provação. E a aeroneto dele matou ele, velho, a provação. Ah, tá morto, velho. Ah, tá morto. Ah, tá morto. Ah, cara. Ah, cara. Ah, tá morto. Ah, tá morto. Ah, tá morto. Ah, velho. Essa parte do jogo tá foda, hein? Rapaz. Ah, tá morto. 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 Bem, eu já falei que o meu irmão estava em algum lugar, mas o meu irmão estava dizendo, né? Mas, eu ainda estou vendo o meu irmão que o meu irmão está fazendo com o meu irmão. Eu estou com o meu irmão do Nishikouen, né? E aí, Kiryu, vai ficar nessa ainda? Realiza o sonho do velho. Putz. Putz. Será que pode ser o último galão dos dois, né? Escapuleu, né? O último galão dos dois, pode me perguntar. Entendi. Entendi. Vamos mudar para o seu irmão dos dois, vamos nos atingir com você. Então, vamos lá também. Tinha que ser o Kiryu sozinho, né? Só no modo dragão lá, velho. É pior que vai ser só ele mesmo. Ah, mas tá no modo... Perderam a chance. Eu vou mandar aqui, essência do mestre, né? Peraí, essência do pupilo. Já vamos ver se ele lembra disso aí. Ah! Eu falei, caralho! Aparece isso aí, né? Já deu, hein? Pô, podia ser só no modo dragão lá, né, velho? Ó, vou mandar aqui também uma essência dele. Fazer lembrar aqui de um negocinho. Do dragão. Minha casa alagou, porra. Mas já tá de boa agora? Porque, né, você tá aqui. Caralho. Caralho. Tocão na orelha, né? Doer, né? Essa musiquinha é down, gente. Caralho, mas o velho tem vida, hein? Também. Ele não ataca, não, coitado. Quer dizer, já atacou, né? Mas... Ciência da boli... Mais alguma coisa do Komaki aqui. Queria o ataque e causa fúria. Eu nem ensinava a gente usar várias arminhas, né? Deixa eu mandar uma dessas. Que é a liberando, né? O pior que a luta com ele era sempre treta, né, velho? Puta, que pariu, velho. Vou mostrar pro velho aqui, ó. Mar, minha. Ó, tchau. É sujeira, é sujeira. Ah, bora lá. Bora, bora lá. O sujeimento do dragão. Agora ele vai lembrar, velho. Caralho, cara do velho. Caralho, velho. Realmente é parecido com o meu pupilo. Número um. Caralho, que erro. É que nem dá pra falar, pô, se tá arregaçando o velho, mas ele é velho também. Mas, porra... Meu Deus do céu, cara. Ele ficou puta lá. Agora é velhinho. É, então, é... Porra, o velho batendo em velho, né? Deixou o outro velho tonto. Caralho, velho. Mano, fodeu. Mano, vou ter que... O velho me arregaçou agora, velho. É velho arregaçando o velho, mano. Ah, peraí, velho. Que esse tá... Tá velho, mas não tá morto, né? Ô, mano, caralho, mas... Ah, pô, esse atordoamento aí tá foda. Lógico que tem problema pra caralho. Pelo amor de Deus, cara. Postura de contra-ataque. Aí, fodeu, né? Peraí. Queriam ter um buff, né, mano? Então, contra-ataque isso aqui, então. Porra, não sobrou mais nada, velho. É. Acho que chegou a hora, hein? Chegou a hora de aprender um negocinho das antigas aí, hein? Ah, ele já tá sem, ó. Olha. Aprendeu o... Largar o tigre? Rapaz. Será, velho? Vai aprender a parada? Um dourado, que porra é essa. Aprender, né? Quer dizer, liberar, né? Que ele já sabe, né? Ai, ai, ai. Ah. Vê, tá vivo ainda, mano. Nani ga oi-saki mizikai da... Que ele já sabe, né? Que ele está, né? Queriu. Já adeu. Eu também. Aoder, que você parecia bem como um homem, Ele se lembrou de ser papinho, furado, tá ligado? Que ele me parecia mais forte, como se você é o homem, E te daria uma grande chance. E sempre me sentia a citação. O citação foi tudo mais da norma do mundo. Mas... O que é isso? Eu também recebi um grande信号 para mim, mas também recebi um grande信号 para mim. Para quem é que seja, eu não me lembrei, não me lembrei. Eu não me lembrei, não me lembrei. Eu não me lembrei. Eu não me lembrei. Mas, isso é o momento que eu venho. É, aí ele sempre entrega, tá ligado? A lovinha de tigre, tigre. Ah, que ele dropa essa luva pra nós, ó. Aí sim. Tá ligado? Tá ligado? Ah, é. Ah, é. Tá ligado de sapo, mas explot é uma merda. Ninguém mais aguenta, que é bobo. Diz que ajuda. Mano, já foi explotado, já era. O cara tá morrendo, né? Explot só não faz sentido mais, velho. Só tá bobo mesmo. A gente sabe, entende o porquê, mas concordo. Acho que já deu, já. Não, eu não vou. Ah, esse golpe é muito foda, velho. Achei que ia liberar o tigrinho pra nós, mano. Tá ligado? Com um golpe. Ah, então. Já ter atacado o outro ali, né? Ah, como vai dar pra eliminar ele agora? Ah, sim. Tipo, depois que ele já explanou no Tatarala, velho. Achei que o jogo ia falar, pô, agora já era. Tá liberado. Até o antes da esplanada lá, beleza, vai. Ah, eu não suporto mais. Ah, eu não suporto mais. Ah, gueta de ferro, né? Ah, gueta de ferro, né? Ah, eu sei que tem gente que não viu, né? Tem várias coisas que viralizam na internet que eu vi, vocês não viram e vice-versa, velho. E o velho provavelmente não viu, né? Mas, pô, já foi, tá ligado? Alguém poderia falar pra ele, de qualquer forma. Mas, gente! Não vou voltar pra Inti Jo agora, não. Acho que eu vou terminar por aqui, na sessão Nostalgia Pura. Apesar que tem um acaralhado de bagulho pra gente ver aqui, inclusive vou ver mais um ali. E acho que é do Suplani, né? A casinha do It, né? Será que vai lembrar do dia que o Madima veio invadir aqui com o caminhão, velho? Ó, pra quem não sabe, aqui é a casa do It. Foi onde ele nasceu, velho. Shangri-La. Creio que Casca tenha sido criado pelo gerente aqui. Originalmente, era um Suplani de luxo, exclusivo pra membro. O Shinji era um deles. E aí, eu queria até hoje e não pagou o cara, né? Na época, eu achava que ele tinha um problema de tão viciado que era... Eita porra. Mas, quem sabe, gostar tanto assim de algo seja uma coisa borra. Tá, né? Enquanto eu tava na prisão, ele cresceu muito. Com certeza, ele deve ter enfrentado muitas dificuldades se ainda estivesse vivo hoje. Gostaria de ver que tipo de homem esse seria. Mas não, não adianta... Cara, o outro suspeito aí atropelou amanhã, velho. Ah, é. Porra aí, o Shinji foi lembrado. Mas não lembrou da dívida, né? Podia pagar aí pra algum familiar dele, sei lá, tá ligado? O que que era aqui, hein? Não lembro. Pequena Ásia. Ah, tá. Um tempo atrás servia como sede da tria de Sayo, uma máfia chinesa. E o contato deles era o Yuta. Ah, é verdade. Que ele era o herdeiro, né? Foda. Pô, a história... O 6 foi bem legal, né, mano? Foi bem legal, velho. A ficha ainda não caiu, mesmo depois de tantos anos. Ele é bom, é um pouco tímido às vezes, mas tem coragem pra fazer o que deve ser feito. Além do mais, ele é bonitão. Que porra, né? Tem que admi... É verdade, é verdade. Alguém como ele, sei que ele vai fazer a Haruka e o Haruto felizes, tenho certeza. Caso ele faça os dois chorarem, vai ser visitado por um fantasma. Confio a felicidade dele a você, Yuta. Top. Sogrão, né, velho? Sogrão, né, velho? É verdade. É verdade. Ah, não, porra. É verdade. Os fãs do Rei Hatch aí. Vamos pegar a mão. Ok. Vamos decidir. É verdade. Nossa senhora. Não tem mais. Ai, ai. Não tem mais. Imagina pra quem não jogou os outros. Esse treco aí não serve pra nada. Então, cara... Esse jogo aqui é terminantemente proibido jogar sem ter jogado os outros. Na moral. Vamos esgatar a mulher aqui. Vamos nos preparar. Vamos nos divertir. Vamos. Vamos nosawa também. Vamos nos mover. Estamos passando. Vamos nos levar. Pai Su. Com o coração. Amor. Você já seria pior, mas sinus. Ah, skill Working Stretch, fedor. Eu, a sombra questão gravada. Quero ver Bakamitai Será que o karaokê daqui De Kamurocho Tá funcionando? Empolgou com Shin Megami Tensei 5? Não Porque toda vez que falo desse jogo O Areve vem e fala que Que eu vou sofrer muito no jogo Pra me desanimar Então não Hoje que pistola que ele vem de novo Mas não animei muito não Mesmo dia da DLC Dead Ring Então né E aí lá Caralho é esse aqui Na moral Ainda não liberou Segunda skill Do Zawner Mas aí não é Trampiqueiro tarado Morreu Logo na sonri Sério? Peraí então E aí É capaz dele gostar né De se trata Que tá levando ela aqui Descobrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tamo junto, cadê? Dá pra ir no canal que nesse aqui velho? Vou tentar lá, pior que o Baka me tá aí, eu já toquei hoje, mas vou me despedir da galera então do Youtube Tchau Youtube, vou fazer um extra aqui pra galera da live, então caraquezinho, pedidos do povo, top